Primeiras caiu Corinthians campeão mundial e da Libertadores Você tava lá Eu tava no Japão Você chorou Foi eu, Cascão, levei minha mãe de presente Que minha mãe é corintiana pra caramba Minha mãe foi até o Japão Só que eu fui por Nova York Minha mãe foi por Dubai Tem uma história legal da minha mãe Posso contar? Lógico Minha mãe é Eu sou minha mãe Ela tava no programa esses dias Quando eu fiz a homenagem pro Datena Chegou um menino atrasado Porque o meu irmão Richard Que ele veio falecer Hoje que dia que é? Não sei que dia que é hoje Dia 15 vai fazer dois meses Que meu irmão morreu de câncer Meu irmão era pra estar aqui Tudo que eu fazia, tudo onde eu ia São Paulino, né? São Paulino Ele foi embora Ele foi com a camisa do São Paulo Depois que ele morreu, o São Paulo Mandou uma camisa, só que chegou tarde Tá lá na minha casa, a camisa do São Paulo Com o nome do meu irmão O Júlio Casares mandou pra mim Né? E meu irmão ia estar aqui Meu irmão ia estar aqui Junto com o Cascão Ele já ia estar ali enchendo o saco do Do bonitinho ali Fumador de maconha Os caras drogados Os caras drogados Não é, sabe por quê? Porque eu... O pai dele tá ali Desculpa, mas... Ele é muito bonito Pra ele fazer uma merda Tem que fazer alguma coisa Ele tem que fazer alguma merda Uma merda ele tem que fazer Não que for uma maconha seja uma merda Porque eu não sou contra absolutamente nada Cada um faz o que quer da vida, meu irmão E seja responsável por ela Né? E aí Do meu irmão Richard Que morreu vai fazer dois meses Que ainda nem tenho muita... Eu não consigo falar assim Que o meu irmão morreu E que ele não tá mais aqui Não assimilou ainda É, não assimilou O meu luto ainda Tá muito difícil assim Porque... Eu ainda não... Eu não fico pensando muito, sacou? Eu... Eu... Eu imagino... Eu sei que ele tá aqui Foda-se Sacou? Eu acredito nisso E a minha mãe Ela foi Pro Japão Você tava com ela, né Cascão? No avião, né? Aí a minha mãe de madrugada Igual eu Eu... Você quer agradar eu Se for na sua casa É café com leite Pão com manteiga Fazer um bolo de fubá Não precisa nada É, não precisa de muito Sabe? E também... Também se... Também não vamos ser... Chega de mentiras, né? Se tiver muito é legal Se tiver uma lagosta também não é ruim Se tiver um caviar também não é ruim Vamos falar... Fala... Né? Vamos também ser idiota De falar que não é bom, né? É... Se tiver uma truta É bom pra caramba Mas um café com leite E a minha mãe não sabe Fazer ela em inglês Igual eu E a minha mãe tem umas tetas Desse tamanho assim Parece uma vaca Essa leiteira Sabe aquelas vacas Sabe? Grande, grande Aqueles desenhos Minha mãe tem umas pias Os peitos da minha mãe Você sabe que bate no chão Tá, porra É, a pi da minha mãe é do caralho Eu mamei até os quatro anos e meio Acabou Mamava em pé Não, eu mamava em pé É verdade O quê? Eu mamava em pé Eu sou o único filho Que nasci de parteira Eu não fui no hospital Igual os meus outros irmãos Eu nasci de parteira E eu mamei até os quatro anos Eu mamava de pé É verdade Caralho Pô, eu chupava os tetas As maminhas da minha mãe Vinha até pra fazer bexiga Pof E voltava Acho que é por causa disso Que o meu pai largou de minha mãe Porque eu nasci de parteira E chupava os peitos dela Meu pai deve ter ficado puto comigo Aí, cara Quando chegou A minha mãe contando Depois o Cascão e o Herói contando Que a minha mãe queria café com leite E pra Dubai São a... Doze horas E a... A companhia Eu não sei o nome Que eu acho que são A que foi Emirates Catar Pô, às vezes Você vai saber português E a minha mãe Leite 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 Pra moça De madrugada Leite Ela queria leite com café E a moça não entendia Aí ela tirou a camisa Tirou o que Pegou os peitos Falou Eu quero leite Caralho Puta que pariu A moça aí entendeu Entendeu E deu leite pra ela Minha mãe é fodida, velho Do caralho Do caralho Não, e ela tirou o sutiã O peito da minha mãe Ela Eu quero É verdade Você viu isso É verdade Não, ela não viu Mas a minha mãe contou Olha lá Ele viu A minha mãe pegou os peitos É leite Eu quero Minha mãe Aí tem muita coisa do programa Que eu imito a minha mãe Meu Deus, mano É muita coisa Que coisa boa Obrigado Caralho Qual o nome da sua mãe? Minha mãe A verdade A minha mãe chama Maria Aparecida dos Santos Mas o apelido dela é Chimbica Mas ela odeia Que chama ela de Chimbica Dona Chimbica Só eu Beijo pra senhora Só o neto Não, mas ela Eu não sei se ela vai Depois Então beijo Dona Chimbica Isso Vocês sabem Que é Chimbica ou não? Não Então eu vou explicar Chimbica É uma coisa velha É um carrinho Porque minha mãe Quando eu era criança Minha mãe foi doméstica E a gente não pode mais Não ter orgulho Das coisas que as nossas famílias Ou que a minha mãe Que o meu pai fez Ou que os meus irmãos fizeram E que eu faço hoje E a minha mãe era doméstica Aqui na Vila Carrão Perto do Corinthians Olha como que a vida é muito foda Zona Leste Zona Leste Zona Leste Minha mãe era doméstica E não tinha grana Então ela pegava aqueles carrinhos Pra brincar E aí a Chimbica Antigamente você faz Chimbica Chimbica Que é coisa velha Aí você chamava ela E aí as crianças chamavam Você tá andando de Chimbica Não sei o que E aí pegou a Chimbica Minha só se fala pra Chimbica Ela fala É a buceta da sua mãe Ela é assim O que meu irmão? Puta que pariu Xinga pra caralho Muito Minha mãe é 13 Dona Maria Aparecida Um beijo A senhora é maravilhosa Olha nem eu pensaria Num leite tão comum Não eu não Jamais cara É milk né É Aí ó Mais uma Mais uma Sabe o que eu sei que é milk Tem um chocolate Milka Esse aí Roxo É bom pra caralho Eu acho que é feito na África do Sul E é caro pra caralho Tudo é caro né Não mas esse chocolate é caro Hoje o gás é caro Hoje a carne é cara Bolsonaro é o filho da puta né Brincadeira Vou falar uma coisa pra você O tanque dele É você dá um peido Se sair uma guerra aqui Vocês vêm pra comigo Vai no meu fusca Meu fusca é melhor Que aquele tanque do caralho dele Porque aquele lado Você imagina só Os caras vindo Vem os americanos Os russos Vem os chinês Pra cima de nós Aí vem aquele tanque Peidando Não você corre véi Você enfia dentro do cu Porque aqueles tanques não dá Não dá pra ir pra guerra né Não dá Não dá Pra que pra guerra Neto Você é um Tchau 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 Tchau